Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius Fugaz. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanius Fugaz, pesquisem aí pra vocês entenderem o que que se trata isso daí, porque nós temos que falar de uma coisa relacionada a esse nome aí, sobre o Mortal Kombat, o filme, porque foi liberado no Rotten Tomatoes ali, cara, a possível, possível duração do filme de Mortal Kombat, e isso é uma coisa, sim, cara, pra alguns pode ser bastante preocupante por conta de como eles querem abordar esse filme aí e a quantidade de personagens que tem também, questão de aprofundamentos e mais. Antes da gente continuar a falar sobre isso, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos. E dois recadinhos rápidos pra vocês aqui, galera, nesse final de semana agora nós teremos novamente o retorno da BGS Day No próximo dia 27 aí, sabadão, às 3 horas da tarde, nós teremos de volta a Super Live desse evento maravilhoso lá com diversas atrações como o Momento Nintendo, desenvolvedores indies brasileiros aparecendo lá pra poder apresentar seus projetos e muito mais. Então confiram lá nas redes sociais da Brasil Game Show, tanto no Face, quanto na Roxinha, quanto aqui no YouTube também pra não perder. 3 horas da tarde, marquem nas agendas e tá rolando sorteio, galera, de uma miniatura de uma máscara do Mortal Kombat aí, do Scorpion, entendeu? Com a base personalizada do Meia Lua, feito pelo nosso querido Renan Ferraz e pra você participar, basta se tornar um sub, que pode ser feito de graça com o Prime Video vinculado à sua conta lá da Roxinha, da nossa Roxinha no caso, e aí você estará concorrendo a essa peça maravilhosa. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês, acessa a nossa Roxinha lá. Então, vamos lá, meu querido Alanio, sem mais delongas, a gente vai estender um pouco mais esse negócio aí também. Vamos lá, eu vou trocar a nossa tela aqui pra galera começar a entender o que que tá acontecendo. Vamos lá pro site Rotten Tomatoes, onde eles colocaram lá um profile do filme Mortal Kombat 2021 e eles colocaram também uma informação que deixou as pessoas um pouquinho preocupadas e eu vou dizer que nós também, mas nós temos algumas ressalvas também, algumas coisas pra poder comentar em cima disso, que é isso aqui, cara, ó. De acordo com o site, ele vai ter 1 hora e 35 minutos de filme no total, o corte dele completo. Alanios, diga pra nós aí, meu amigo, o que que você pensa do tempo de filme que eles estão dizendo aqui, se seria suficiente, se é complicado, se é preocupante, manda lá. Pra ser muito direto, não dá nem pra esquentar. A hora que começa a pegar o embate, acabou o filme. 1 hora e 35 é um filme curto, cara, principalmente perto dos padrões que a gente tem hoje, vai ver os filmes da Marvel ali, nenhum deles é menos do que 2 horas. A duração próxima deles é 2 horas pra mais. Então, é um tempo que dá pra você desenvolver um pouco melhor a história, né? 1 hora e 35 é filme de cinema em casa. Você não tem um desenvolvimento muito profundo, a não ser que a trama seja simples. Nesse sentido, a sensação que eu tenho vendo 1 hora e 35 é um filme de luta do Sub-Zero e Scorpion até o fim e acabou. E sabe qual que é o problema, Alanios, desses 1 hora e 35 aqui? Você lembra no site lá, vocês aí também, queridos inscritos, da IW, que falou que os 10 primeiros minutos do filme seriam lá no Japão feudal com Scorpion Sub-Zero, contando a trama deles? Então, você pode tirar aí 10 minutos, então vai ser 1 hora e 25 de filme, porque essa parte ali não vai focar nos personagens que nós temos, assim, tipo Liu Kang, Sonya, Kung Lao, Raiden, Cole e tudo mais. Os 10 minutos iniciais vão ser só pra Scorpion Sub-Zero. O resto, 1 hora e 25, aí teremos os outros personagens aparecendo e também Scorpion Sub-Zero, que vão fazer parte desse bolo aí, já que o Sub-Zero também é o principal vilão da parada. A gente não vai ter um desenvolvimento dos personagens em que sentido? Por exemplo, treinamento deles com o Raiden, a gente não vai ver direito como foi, em cima desse tempo, tá? A gente ainda tem um outro negócio pra poder mostrar pra vocês aqui. Não levem esse tempo aqui como específico, como real, e que vai ser isso aqui mesmo. A gente tem uma outra coisa pra mostrar pra vocês, calma. Então, em cima desse tempo, né, a gente perde treinamento com o Raiden. O desenvolvimento do Cole Young fica uma coisa rasa, ele vai acontecer durante as lutas. Ou ele toma muito tempo de quem poderia se desenvolver mais, né, Alanis? Exatamente, exatamente. Então, ele acaba tomando tempo aí no caso do que a gente poderia ver mais da Sonya, do que a gente poderia ver mais do próprio Liu Kang com o Lao. Dá pra imaginar as coisas acontecendo desse jeito muito rápido, sabe? Pra gente entender um pouco do que vai acontecer ali. E assim, cara, é uma preocupação que a gente levanta aqui, porque a gente viu que um dos grandes focos serão Cole Young. Eles disseram já que Scorpion e Sub-Zero serão pontos-chave dentro desse filme, principalmente ali com o envolvimento do Cole. Então, nesse tempo que está sendo dito aqui no Rotten Tomatoes, as coisas realmente podem ser bem rápidas, a gente não ter o desenvolvimento necessário pra alguns personagens, porque, querendo ou não, esse filme não está sendo feito só pra fãs de Mortal Kombat, como foi o caso do Scorpion Revenge, que foi uma animação ali que saiu no DVD e tudo mais. Então, aquilo ali, especificamente, foi para fãs, entendeu? Outras pessoas curiosas podem comprar e tal, poder dar uma olhada, se simpatizarem, tiverem um pouco de afinidade com Mortal Kombat, não conhecerem tanto a história do jogo. Mas o filme, cara, é pro grande público, pra todo mundo, inclusive quem não conhece Mortal Kombat. Então, isso pode ser uma coisa que fica muito, assim, estranha pra quem não manja da franquia, igual a gente manja, nós fãs. Certas coisas que eles vão deixar de fora, certas coisas que vão acontecer muito rapidamente, nós vamos entender, outros não. Mas tem um ponto também que é interessante comentar, que mesmo que esse filme fosse esse tamanho aqui, não estamos dizendo que é, a gente tem outra coisa pra mostrar pra vocês ainda, a gente tem a ideia do Mortal Kombat Universe, entendeu? De eles deixarem de desenvolver certos personagens aqui, pra posteriormente, de repente, eles fazerem filmes solos deles, pra poder aprofundá-los um pouco mais, pra esse grande público aí. Mas, vejam só, vamos fazer algumas comparações com base nos filmes de Mortal Kombat que nós já tivemos. Nós temos aqui, 1h35 desse filme, né, que tá sendo dito no Rotten Tomatoes, calma. E nós temos, Mortal Kombat Iniquilação, que é uma porcaria, todo mundo sabe, com basicamente o mesmo tempo. Então aí, a galera já pode tá arrancando os cabelos, não acredito, entendeu? Pelo amor de Deus. 1h35 também é esse negócio ruim, mas calma, calma, a gente vai chegar lá. Daí nós temos também, Scorpions Revenge, com 1h20, que é a animação, daí é o que a gente comentou. O Scorpions Revenge foi feito mais para fãs do que para o grande público. E deu certo, porque o filme, apesar das mancadas que ele tem dentro dele ali, alguns personagens que não são nada aproveitados e morrem rapidamente, é um filme bom, cara. É um filme bacana, entendeu? Que foca justamente na origem do Scorpion e tem o desenrolar do torneio ali, da metade pra frente da parada. E por fim, nós temos aqui o nosso querido Mortal Kombat de 1995, que foi o primeiro filme de games aí que deu certo e ele tem 1h40min de filme, Alanios. E a gente pode dizer que ele também tem falhas, a gente sabe muito bem disso, algumas coisas ali que acontecem, mas ele é um bom filme. Ele é um bom filme, são 6 minutos a mais, mas às vezes 6 minutos fazem uma diferença. 6 minutos, né Alanios, é uma cena ou outra que você coloca ali que desenvolve bastante um personagem pro público. Aquela cena que a gente viu do Sub-Zero, estourando os braços do Jackson, eles são alguns segundos, entendeu? Mas é importantíssimo pra saber o que aconteceu com ele e de onde veio os braços metade. Você dá um background pro personagem em 2 minutos de cena. Se a gente for calcular 6 minutos de cena, você tem 3 cenas de 2 minutos aí que dá pra aprofundar mais, pelo menos, esses 3 personagens. Então, faz uma certa diferença. No entanto, 1 hora e 35 não é certeza, né Kai? Sim, não é certeza. Tá mostrando ali no Rotten Tomatoes, 1 hora e 35, galera, mas isso não é confirmado não, tá? Pelo menos assim, o pessoal do Mortal Kombat Movie aí e tal não falaram nada a respeito disso. Rotten Tomatoes que tacou isso dali e a gente não viu ninguém falando até um tweet recente do Todd Garner, que é o ponto que nós vamos mostrar pra vocês agora, mano. Que é isso daqui, ó. Esse tweet específico, entendeu? O Future Boy Kamikaze, ele fez um tweet aqui, né, questionando a questão do filme e tudo mais, se vai ser aquilo mesmo, se não vai. Daí, esse mesmo cara, ó, Dave Savage, colocou aqui, ó, é por isso que eu tava tweetando pro Todd Garner, se vai ter uma versão extrema do filme e tal. E aí, o Todd Garner foi e respondeu, cara, aqui, ó, o corte que temos é extremo, tipo assim, cut we have is extreme. Daí, cara, eu e o Alanius, como de praxe, né, a gente sempre quando não entende tão bem uma coisa, a gente vai pesquisar a fundo pra poder trazer a melhor informação possível pra vocês, a mais coerente, a mais correta. A gente foi dar uma pesquisada nesse extreme cut que eles falam. E o Alanius deu uma pesquisada aqui, eu também achei um exemplo do filme 12 rounds, vocês lembram lá do John Cena, 12 rounds e tal. Se vocês pesquisarem, esse filme do John Cena, ele tem duas versões. A versão que foi lançada, né, normalmente, pá, e no Blu-ray ele teve uma extreme cut, que adiciona pro filme praticamente 20 minutos a mais. O filme normal, ele tem 90 minutos. Tem um site que a gente achou aqui, que a gente tava pesquisando, onde faz um review do filme e tudo mais, lá diz que o filme normal tem 90 minutos, mas a versão extreme cut dele tem por volta de 110 minutos ali, que dá quase duas horas de filme. É uma hora e 50, basicamente. Então, cara, 20 minutos em filme é muita coisa. Muita coisa. Com base nesse tweet do Todd Garner, a gente não acredita que Mortal Kombat 2021 seja só uma hora e 35, não. A gente acredita que ele seja por volta de uma hora e 45, uma hora e 50 mesmo de filme. Entendeu? Porque, assim, ele não tá dizendo que vai sair uma versão extreme depois do lançamento do filme, em Blu-ray ou qualquer coisa. Ele diz com todas as letras aqui, ó, o corte que temos, que temos, ou seja, que tá nas mãos dele ali e que eles vão lançar no cinema, é o extreme. Ou seja, ele é um pouco maior do que tá sendo mostrado ali já no Rotten Tomatoes. O David Savage, ele tá até, né, preocupado, né, se ia ser extreme ou se ia ser um corte normal. Então, o Todd tá tranquilizando ele aí. O que eu consegui de informação é que esse Extreme Cut, ele funciona quase que como uma versão do diretor. A gente sabe que a versão do diretor é a maior versão do filme onde o diretor, ele vai expor a real visão dele sobre a obra. Ele visualiza, ele faz o corte e aí depois tem o corte comercial, que é quando eles vão e fazem cortes em cima daquela versão do diretor pra ver qual que dá pra colocar no cinema. Depois, joga aí pra DVD e tal, pra outras mídias aí, ou então deixa pro lançamento futuro uma versão do diretor que é onde realmente ele imaginou que seria. Eu acho que seria bobagem da parte dos caras lançar um filme bem curto pros cinemas assim. Ainda mais que eles estão com essa ideia de fazer um universo de Mortal Kombat, pelo menos é o que a gente acredita que eles têm dado dicas pra gente aí na internet, e ficar lançando filmes curtos dessa maneira. Porque aí eles não vão desenvolver os personagens direito, vai ter muita gente ali no cinema que não vai entender nada porque vai passar batido sobre muitas coisas. E eu já tô sentindo que vão ter alguns personagens ali que não vão ser muito bem desenvolvidos, eu acredito. Pelo menos não agora. Tipo Cabal, a própria Nitara mesmo ali, se ela aparecer de fato. A gente tem uma escalação dela. Pode ser que ela faça uma ponta ali, mas eles não deem tanta importância pra personagem que pra alguns de nós que somos fãs vai pesar um pouquinho, entendeu? Mas pra quem não conhece, não vai fazer diferença. Então assim, eu acho que eles vão focar sim nos principais personagens ali. Cole, Scorpion e Sub-Zero e Liu Kang, Sonya, Jax, Kano e tudo mais. Entendeu? Kung Lao também, Raiden e Shenzhou, eles devem ter ali as suas participações pra gente poder entender melhor as tramas deles, o que que eles estão planejando. E também a Milena, né, cara? Que eles falaram que tem mais coisa dela pra poder ser apresentada. Então, com esse corte extremo aqui, a gente acredita que aquele negócio lá do Rotten Tomatoes tá errado, mano. A gente não vai garantir 100% até eles oficializarem, mas de acordo com o Todd Gardner, a versão deles é extrema. Então a gente pode esperar pelo menos aí 1h45, 1h50 de filme, Alô. Se o filme for curto, o que eu espero é 1h30 de fanservice. E aí, quem conhece, nossa, vai se deleitar ali. Porque eu acredito que eles estão falando tanto, a gente não vai decepcionar os fãs, a gente não vai decepcionar os fãs, a gente já viu algumas referências, algumas coisas bem legais. Então, existe sim a chance do filme ter muito fanservice, inclusive com o Liang. A gente tem uma ideia pra conversar mais pra frente sobre com o Liang de que ele pode ser um grande fanservice dentro do filme. E há uma outra parada que a gente ainda não comentou com vocês. Se a história for curta, talvez isso dê margem pra um universo de Mythologies, sabe? Então, filmes específicos, Mortal Kombat Mythologies, Sonya. Aí faz o filme da Sonya. Mortal Kombat Mythologies, Sub-Zero. Aí faz o filme do Mortal Kombat Mythologies, Sub-Zero, né? Pois é, meus amigos. Então é isso, galera. Isso é tudo que a gente tinha que comentar com vocês. O assunto é simples, na real. Era falar sobre a questão do tempo do filme, mas a gente acaba dando uma extrapolada, pensando além, sabe? No que isso pode influenciar na obra como um todo. e por isso que a gente gosta de trazer esses assuntos mais profundos aqui e poder conversar com vocês. E agora a gente quer saber a opinião de cada um aí, de você, querido inscrita aí, na tela agora que está assistindo. O que você pensa a respeito disso, cara? Se fosse uma hora e 35 mesmo de filme, se for, que a gente não sabe, como você acha que vai ser esse filme? Mas com essa ideia do Todd Garner aqui, vocês acreditam que vai ser uma hora e 45, uma hora e 50 de filme mesmo? Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam sobre isso. E não se esqueçam, novamente, deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, galera. Vamos ficar por aqui. Um beijo, ó. Gostou, se você deram uma olhada bocadinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais... Bebacetim, se você estiver assistindo, procura nós, cara. Você ganhou o sorteio. Fomos! Fomos! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti